Fala galera, tudo certo? Esse vídeo aqui é basicamente para aquelas pessoas que estão pensando em trocar de moto, subir de cilindrada mas não tem certeza se consegue manter, não sabe se é caro manter uma moto maior, uma moto diferente ou a moto que está querendo comprar. Vou te mostrar então as estratégias que eu uso para saber como é o custo de manutenção de uma moto independente dela qual seja, esse método que eu vou te mostrar tu vai conseguir basicamente saber o custo de manutenção ou aproximadamente o custo de manutenção de quase todas as motos que temos no mercado aí, beleza? Então já vamos começar dando a primeira dica. A primeira dica são para motos mais novas, principalmente motos que ainda estão em garantia. O que tu vai fazer? Tu vai entrar no site da concessionária, de preferência da tua cidade, daquela marca, daquela moto que tu está procurando e tu vai pesquisar lá no site da concessionária a tabela de manutenção daquela moto. Geralmente eles têm a tabela de manutenção ou uma tabela fixa de mão de obra para a manutenção de motos. E tu pode também pegar a quilometragem da moto que tu está vendo, ligar para a concessionária e perguntar ó, quanto é a revisão de tantos quilômetros da moto tal? E aí os caras vão te passar o valor da revisão daquela moto e também tu pode pegar a tabela e aí ver futuramente quanto tu vai gastar em manutenção. Beleza, essa dica aí talvez seja mais básica, mas eu tenho uma forma que eu utilizo, que geralmente é a forma que eu faço para conseguir saber qual é o custo de manutenção de uma moto. Vamos lá então. O que eu faço, tá? Primeiramente eu junto todos os consumíveis que eu sei que eu vou ter que trocar de tempos em tempos, como pneu, óleo, fluidos, pastilha de freio, relação. Faço a lista de todos esses itens, beleza? Tendo a lista de todos esses itens, o que tu vai fazer, tá? Tu vai entrar no Mercado Livre, tu vai listar todos esses itens e ver quanto custa, por exemplo, um jogo de pneu para moto tal, kit de pastilha, relação e por aí vai. Próximo passo é saber o seguinte, quantos quilômetros tu roda por mês com a moto ou quantos quilômetros tu pretende rodar por mês com a moto. E aí tu vai colocar ali uma média de tantos quilômetros por mês. Próximo passo, depois que tu tiver reunido o valor de todos esses itens consumíveis, é fazer o seguinte, tu vai entrar no YouTube e olhar mais ou menos uns 3 vídeos específicos daquela moto. Quantos quilômetros dura tal jogo de pneu em tal moto? Por exemplo, tô vendo uma CBR 600RR. Quanto dura um jogo de supercorsa numa CBR 600RR? Olha uns 3 vídeos, tu vai ver que de um vídeo para o outro vai ter diferença. Um cara vai falar que usou por 4 mil quilômetros, outro por 6 mil quilômetros. Faz uma média deles ou pega a menor quilometragem e anota ali. E faz isso com todos os itens que tu listou ali. Relação, freio, tudo. Depois disso, sabendo quantos quilômetros tu roda com a moto por mês ou quanto tu pretende rodar, tu vai fazer ali mais ou menos uma conta do seguinte. Esse pneu vai durar tantos meses, porque eu vou levar tantos meses para rodar X quilômetros que eu vi ali mais ou menos que esse pneu dura nessa moto. E tu vai fazer isso com todos os itens. Fez isso com todos os itens, tu vai saber uma média de quanto tu vai gastar por mês com aquela moto ou de quanto em quanto tempo tu vai gastar determinado valor. Um valor também que é muito importante saber, que é o seguro. Moto de 600, 1000 cilindradas. É loucura andar sem seguro, porque qualquer coisinha, essas motos dão PT. Ou até mesmo em caso de um roubo, um assalto, tu fica sem a moto e perdeu o valor da moto. Então o que tu faz? Se tu não tem nenhum conhecido que é corretora de seguros, entra no site das principais seguradoras, como Suhai, Porto Seguro, Sul América. Hoje em dia, geralmente eles têm cotação online. E aí tu faz uma cotação online, porque isso é muito complicado de tu olhar pelo YouTube, porque depende muito da região onde a pessoa mora, da idade da pessoa, do perfil da pessoa, se essa pessoa já teve algum problema com o seguro, como uma queda, um roubo. O seguro em específico é muito importante, mas faz no site da seguradora que vai ser bem mais preciso o valor do seguro que tu vai ter para essa moto. Colocando então todos esses valores no papel, colocando a quilometragem de quanto tu vai usar ela, tu vai saber de quanto em quanto tempo, qual o valor que tu vai precisar desembolsar para manter essa moto. É muito importante para quem está subindo da 125, 250, 300, para uma 600 ou para uma 1000, saber que... Bom, essas motos maiores, tu não pode fazer que nem moto menor, que tu deixa o óleo um mil quilômetros a mais, tu não pode deixar o pneu até rodar com ele careca. Isso é o tipo de coisa que muitas vezes uma moto maior não vai aceitar, porque ela vai quebrar, ela vai te derrubar, então tu vai gastar muito mais dinheiro e daqui a pouco tu vai te machucar. Então assim, leva a risco o negócio da manutenção, até porque um dia quando tu for vender a moto, ela não perde muito valor de mercado. E não deixa de fazer um seguro, porque é muito fácil dar um PT ou até mesmo te roubarem a moto, né? Então é isso, gurizada, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí quem estava com dúvida de saber como manter uma moto de média, alta cilindrada, uma moto diferente. Agora eu dei a dica que tu vai conseguir manter qualquer moto sabendo mais ou menos aí os valores, né? Então é isso, se tu gostou do vídeo, deixa um gostei e se tiver qualquer dúvida aí, deixa um comentário aí embaixo. Valeu, é nóis e até o próximo!